Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de The Sims 2 Vida na Fazenda, tá gente? E vamos continuar, ó, da onde a gente parou, tá? Vocês deram a ideia de eu cavar um buraco até encontrar um mapa pra ir atrás do pé grande. Então, esse vai ser meu objetivo, tá gente? Não sei como é que vai ser, nunca fiz isso na vida, mas vocês me ajudam, né? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos! Então, pronto gente, olha a coitada, ô meu Deus do céu, como eu sou ruim! Eu sou uma pessoa muito ruim! Deixa eu acordar ela, gente, ó, temos 13.318, tá certo? Deixa eu olhar aqui, o inventário dela não tem nada, né gente? Obviamente, o inventário dele também não tem nada, obviamente. Tá, esse dinheiro eu acho, eu acho gente, acho assim, nas últimas consequências, que dá pra gente fazer a estufa. Depois, na edição, eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse dinheiro vai dar, meu Deus? Será, Senhor Jesus? Porque 13 mil, né? Não é 20? 20 daria, mas... É isso, gente, dá um medinho, né? Dá um medo do dinheiro não dar real. Bom, vamos ver aqui as vontades dele. Eu acho que quando amanhecer o dia vai mudar, né? Nossa, ele tem medo de gambar. Ser esguichado por um gambar. Aí também, né, já é demais. Mulher, acorda, vai pra tua cama. Meu Deus, gente, olha o conforto dela, ela tá muito mal. Como é que eu acordo ela? Meu Deus! Acordar. Ai! 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 O que foi que houve? Gente, ela tá grávida, né? Ai, Jesus amado, deixa ela aí. Gente, olha o conforto da mulher, meu Deus do céu. Senhor Jesus, calma, ele vai cuidar de você hoje, tá bom? Ele vai cuidar de você, ele vai limpar aqui, ele vai usar depois, né? Ele vai limpar aqui também. E a gente vai conseguir esse mapa, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, falar com... Não, não vou falar. E eu só vou fazer... Quer dizer, eu só vou plantar quando a gente tiver estufa. Tá bom, gente? Aí, como ele tá um pouquinho bem, ele tá com fome. Deixa eu pegar umas sobrinhas aqui pra gente comer, né? Beber. E pegar as sobras. E, ok, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, né, gente? Enquanto isso, ela dorme. Meu Deus do céu. A mulher dormiu mal, gente. Tá mal que só a coitada. Senhor, tem de misericórdia de nós, né? E come macarronada de manhã. Uma delícia. Nove da manhã comendo a macarronada. Hum, delicinha. E vamos guardar aqui as sobras, né, gente? Pra quando ela acordar, né? Ela comer também, porque ela tá com fome. Ela tá com tudo, tá? Ela tá com tudo, coitada. Meu Deus, me perdoa, me desculpa. Ela já acordou? Acordou num pesadelo. Pois vem tomar banho com o pesadelo ou passa, tá? Ah, não. Ela acordou, não, gente. Ela só teve um pesadelo mesmo. Tá? Aí, depois, ela vem pegar as sobras. Tá bom? Vai dar certo, gente. Não se preocupa. Ah, não. Eu vou colocar ela pra mim já antes. E depois que ela vem pegar as sobras. Tá? Beleza, gente. Vamos lá. Vamos começar por ti. Vamos vir nesse buraco que já tá feito. Né? E procurar esse mapa aí, gente. Mapa pra ir pra onde? Pera aí, gente. Que eu printei aqui o comentário. Printei não. Tirei uma foto. Mapa para os três lagos, que foi a Eduarda que comentou. Vou comentar de novo até você ver e decidir se vai querer fazer ou não. Tá, pronto. Vamos fazer isso. Obrigado, Eduarda, pela sugestão. Vamos fazer pra movimentar a série. Né? Encontrou alguma coisa. E encontrou alguma coisa, gente. Mas não é um mapa. Isso aí pra mim não é mapa. Tá? Isso aí pra mim... Não! Era ali no outro! Tampa. Tapa, 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 tapa. Tapa, tapa, tapa. E procura no outro. Isso aí. Eita, ela acordou, gente. Achou o quê? Preda também, gente. Não, não, não. Tapa não, tapa não. Errei. Errei! Não é pra tapar! Pera, é procurar tesouro. Vou colocar tu pra procurar várias vezes até tu não aguentar mais. Tá mesmo assim, gente? Querendo ou não, pedra, dá um dinheirinho, né? Ó, outra pedra. Pouco, mas dá. Outra pedra. Meu Deus, só tem pedra aqui. Caraca, gente! É pedra demais! Que isso? Olha a higiene dele, do coitado. Pronto. Quando ela melhorar, gente, ela vai tapar. Ô, cavar. O conforto dela tá bem ruinzinho. Né? Tu comeu, mulher? Ai, Jesus. Limpar. Gente, por que o conforto dela tá assim, hein? Eu vou colocar ela no sofá, né? Relaxando um pouquinho. Aí, ela tá buchudinha, gente. Aê! Sentar, passar um tempo. Passar um tempo no sofá? Vocês falaram que é só a gente colocar ela em lugar confortável, né? Que dá certo. Então, vamos fazer isso. Isso. Passa um tempo aí. Aí, gente. Ó, o conforto dela já tá, ó, subindo. Tá? Mas ela tá bem mal. A energia dela tá bem ruim. Então, a gente mal vai conseguir trabalhar com ela, gente. Eu acho, viu? Aí, só tem um macarrão agora. Pra ele comer. Tá? O social dele tá subindo por quê? Porque ele tá comendo macarrão? Tá conversando com ela. Isso aí, não. Beleza. Não vem pra cá, vem. Vem que a gente vai procurar até acabar de sair pedra. Aí, gente. Ó, tá logo um monte. Tá? Você não merece as flores que eu mandei. Pedra. Pronto. É o quê, gente? Gente, é um mapa. A cabana misteriosa na ilha Twiki. Esses mapas que eu vendo, né, gente? Aí, eu tenho que achar o quê? Do três... Olha! O sapo de boas novas. Eu tenho que achar dos três lagos, é? Não, volta. Volta. Tô ainda tá bem. Tô ainda tá bem. Vem procurar aqui um tesouro. Vem. Vários tesourinhos. Deixa eu dar uma olhada aqui nela. Eita, gente. Já foi dormir de novo. É isso, gente. A gente estragou a dormida da mulher, tá? Eita, anoiteceu. Ai, que coisa! Tapa. Pronto. Vem pra cá. Eita, gente. Tá chovendo. Deixa eu colocar aqui pra ele procurar mais. Até ele ficar bem ruim, gente. Vai, vai, vai. Osso. Osso. E cano. Ai, Jesus. Dois. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer, gente. Antes dele colapsar. Né? Voltei praticamente pro mesmo lugar, né? Não é o lugar que a gente tava. Vai. Deixa eu ver o que. Osso. Ai, que saco, gente. Sério mesmo. Ó, pedra. Opa! Vaso. Vaso de barro, né? Pronto. Ele encontrou outra coisa. Beleza. Vai tomar teu banho. Vai. Vamos fazer logo tudo, ó. Toma banho. Usa aqui. Limpa. Deixa eu ver o que mais, gente. E depois vai dormir, né? E dormir. Pronto. Vai dar certo. Aí toma banho. Amanhã de manhã tu come. Tá? Gente, aquele negócio é de ouro, né? Não esse negócio aí, gente, que ele encontrou, hein? Será que é de ouro? Hum, não sabemos. Mas saberemos em breve. Tá bom? Beleza. Vamos vender as coisas aqui. Ó, gente. Ele encontrou um transatlântico bote do amor. Bonitinho, tá, gente? Mahadiru não quer isso. A gente quer dinheiro. Vou deletar. Ó, 275. Aí as pedras, gente, ó. Deleta tudo. É 75 uma pedra. Então, é isso. Gente, esse não é o mapa lá, não, né? Esse aqui é o da ilha Tiwiki. Então, a gente não... Vou vender, tá? O outro é dos três lagos, gente. Olha esse sapo é de ouro, gente. 420. E esses vasos de barro, quer dizer, 175. E esse aqui, 430. Gente, temos 15 mil. Tá bom, né? Até que foi um dia produtivo na nossa caçada. Foi um dia produtivo. Deixa eu colocar eles pra descansar, tá bom? Não fiz nenhum desejo hoje, gente. Só procurando esse mapa dos três lagos. Mas calma, que a gente vai fazer desejos. E a gente vai fazer, sabe o quê? Fazer a estufa. Tá? Vem usar o banheiro. Eita! Ai, meu Deus. Eu quero ver a barriga crescendo. Tá, desculpa. Eu sei que tu tá com fome. Mas tem que usar o banheiro antes, tá? Eita, que isso, gente. Tem que usar o banheiro antes de qualquer coisa. Fazer pratos individuais. Não, servir café da manhã. Gente, eu vou colocar ela pra fazer massa doce torrada. Porque ela sabe fazer melhor que ele, né? Ele só queima. Queima, 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 queima. E não, gente. Chega. Tá? Ai, meu Deus. Não tem. Ai, Jesus. Espera aí, gente. Calma. Deixa eu reabastecer a geladeira, tá? Verificar mantimentos. Aqui é? Nem sei, gente. Refrigerador. Não, não, não. Tá, servir, brincar, fazer. Onde que é, gente? É no telefone, né? Agora eu não lembrava disso, gente. Meu Deus. Ligar. Emergência entregas. Eu acho que eu tô fazendo certo. Mantimentos. Pronto. Traga uma cesta de mantimentos, por favor. Depois eu vou no mercado. É porque eu não tô podendo agora, porque eu tô grávida. Tá? Eu vou logo encher, gente, essa geladeira. Obrigado, seu pedido. Obrigado por seu pedido. Muito em breve, a entrega será feita. Pronto. Thank you. Thank you so much. Very much. Thank you. Agora eu vou ficar com fome dessa porcaria. Ai, que saco. Vamos fazer um adubo aqui depois? Né? Com esse jornal. Vai, toma isso aí só pra, né? Só pra relaxar. Pronto. Chegou. Ai, graças a Deus. Eita, um cachorro tá aqui no buraco. Fazendo a festa. Moça, por que que tu não estacionou bem aqui? Dá pra tu estacionar bem aqui, moça. Mas não tem problema não, tá? Ok. Será que ele vai entrar? Queria tirar uma foto, mas ainda é 5 da manhã, gente. Aceitar entrega. Como é que tirou uma foto 5 da manhã aqui? Assim. Será que ela vai pegar da mão dele? Eu não lembro. Vem, mulher. Aceitar entrega. Anda. Quer tirar uma foto. O homem tá só pra lá e pra cá. Tá pensando que não tem ninguém em casa. Ah, mas ela tá com essa roupa. Vocês vão saber logo de cara que ela tá gravidinha, né? Ai, não. Vou tirar a foto aqui, não. Eu boto uma foto qualquer aleatória, tá, gente? É porque senão vocês vão saber que ela tá grávida. E é uma surpresa, né, gente? É uma surpresa do episódio. Tá certo? E é isso. Está tudo certo. Está tudo bem. Vem. Agora abastece aqui. A geladeira. Vamos fazer, ó, uma comidinha, uma massa doce torrada. E tu vem tomar um banho, tá? Isso. Vai tomar banho enquanto fica... Ai, queimou. Queimou, gente. Já era. Ai, Jesus! É porque eu pensei que ele ia tomar banho. Oh, meu Deus do céu. Não, pega não. Pega não. Pega não. Pega não. Limpa. Saco. Ela pegou, não pegou? Pegou, gente. Ó, pra depois ela tá passando mal, tá? Depois tá passando mal. Menino jornaleiro, eu não quero mais jornal. Entenda. Tá? Beleza, gente. Vamos lá. Vamos fazer a estufa. Pronto. A capa vai ser a estufa. É isso. Vamos ver se a gente consegue fazer, gente. Porque a estufa, ela tem, né, suas coisas específicas. Tipo, parede específica, né, teto específico. Então, não é qualquer coisa assim que a gente consegue fazer, né? Vamos lá. Bom, eu vou seguir aqui, ó. Eu queria um espacinho também, né, gente? Uma rua e espaço já aqui na casa, ó. Eu acho que eu vou apagar. Não, vou apagar. Vou apagar tudo logo. Né? Vou apagar e refazer. Eu vou fazer primeiro a estufa. Porque aí, gente, fazendo a estufa, a gente sabe o tamanho que a gente vai, né? É, que a gente vai fazer. Eita, 1500. Só isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Ah, e aqui o buraco, ó. Eita. Tem o teto também, né? Dá pra passar pelo buraco? Filmou o buraco? Dá não, gente. Pera aí. Acho que eu vou colocar ele pra tapar esse buraco. O social dele tá péssimo, meu Deus. Não tapou o buraco. Põe vento, mulher. Tu tá melhor que ele. Tem tapar o buraco. Que aí eu vou pegar... E vou colocar os dois pra conversar, né, gente? O social tá péssimo, péssimo, péssimo. Abraçar romântico. Beijo de arro... Esse aqui... Agarrar... Pra ver se melhora o social. Tem coisa quebrada também. Mas se preocupem não, gente. Vai dar certo, tá? Ok. Aí vamos voltar aqui. Aí eu vou puxar aqui até aqui. Aqui. Tem que botar a porta também, né, gente? E aqui. Meu Deus. 6000. Não vai dar, tá? Porque o teto a gente vai gastar com o teto também. E vai gastar ainda pra plantar. Então eu vou fazer menor. Aqui. Ave Maria. Aqui. Aqui. 7000. Hum, gente. Você consegue sobreviver? Então você fica aqui. E... Agora o teto, ó. Ai, teto é de graça! Arrasou, Juliette! Bom. E agora? Eu quero ficar com 5000. Acho que eu vou subir mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Aí eu vou apagar o que tá dentro, né? Ó. Aqui, 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 aqui. 5000. Aí eu puxo o quê? O teto. Ai. O que foi? Foi lá, lá. Cadê o teto? Ai, tá aqui. Não, quero assim. Não. Pera aí, teto. Calma. Quero assim. Pera. Deixa eu apagar. Quero apagar o teto. É, gente. É complicado, tá? É complicado? Porque eu queria que esse teto fosse... Não. Não, assim não. Meu Deus. Isso. Não, não vira. Não vira. Gente do céu. E não dá pra apagar essa porqueira. Nossa, gente. É complicado, né? Pera. Deixa eu mostrar aqui. O teto tá mostrando, né? Eu vou voltar aqui tudo. Pronto. Melhor. Do que me estressar, né? Melhor do que me estressar. Aí eu subi só dois. Vai ser... Então... Pronto. Aí aqui tem o quê? A porta 300... É a porta aqui, é? Ai, não. Acho que a porta é aqui. Porta da estufa. 200 conto. Caraca. Muitas coisas é caras, viu? As coisas é caras. Não adianta dizer que não é, não. Porque é. E aqui a gente faz, ó. Nossa, só vai dar pra isso de plantação. Gente, será que eu posso preencher tudo? Não posso. Caraca, hein? Gente. Ah, e é por causa da porta, né? Será? É, gente. Eu acho que eu não posso preencher tudo, não. Deu. Nossa, assim é complicado, né? Porque a gente vai ter uma estufa desse tamanho. Passar esse pedaço aqui. Vamos fazer um teste? Vou fechar aqui também. Tá? E aqui. E vamos ver se eles cuidam. Se eles não cuidaram, eu apago. Tá? Aí deixa só esse pedaço aqui livre. É, gente. Vamos fazer um teste aqui pra ver como é que é, né? Ah, deixa eu me ver. Não. Aqui. Spray. Queria spray. Eu ainda tô sabendo, né? Onde é que tá as coisinhas. Eu acho que é aqui, ó. Pronto. Sprayzinho. Vamos só fazer assim, ó. Só de boinha até a casa. Ó. Você não merece os sonhos que eu sonhei. Você é a curva perigosa. Olha a música que eu tô na cabeça. Tá? Olha a música. Você é a curva perigosa na estrada. Tá uma arvorezinha. Nossa, 270 contas à árvore, meu amor. Vou lhe dizer, viu? Vê aqui. Quero você com a alegria de um passarão. Em busca de outro verão. Ó, 10 contos só. Aí, ó. Ó, que bonitinho. Mas é de 10 em 10, né, gente? Ó, o que eu vou gastando é muito. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Daqui a pouco a gente vai atrás do tesouro. A gente vai achar o pé grande. O pé grande vai ajudar a gente. Porque o pé grande é o quê? É grandão e é legal. Gente, mas por que que não tá aparecendo o teto pra mim? Pera aí. Ah, tá. Olha aí, gente. Tá, primeiro, eu vou colocar... Deixa ela conversar com ele, né, gente? Social dele melhorar. Tá péssimo. Vá lá. Perdeu. Meu Deus. Vá... É, gente, não deu certo não. Calma, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos papear. Calma. Calma. Sem beijo, sem nada. Tá? Vamos só conversar. Isso. Vamos conversar. O que foi que aconteceu. Por que que você tá assim. Tá? E é isso. Vamos conversar. Vamos abraçar amigável. Tá? Ele não gosta de grude, gente. Ele não gosta de grude, né? E é isso. E aí, gente? Você gosta de grude no relacionamento? Gosta? Ai, gente. Eu adoro. Ai. É muito bom, né, gente? Um grudezinho. Ai, meu Deus do céu. É pior que todo mundo que eu me relaciono não gosta. Não gosta. Mas é isso, né, gente? É um equilíbrio. Tem que ter um certo equilíbrio. Nossa, ela tá mal, viu? Ela tá mal real. Ela não comeu direito, né, gente? Ela não comeu. Então, beleza. Deixa eu colocar assim. Ela vai servir um café da manhã de novo. Agora ela vai ficar esperando. Vamos cuidar da casa também, né, gente? Ele tá com fome. Vai adubar esse aqui. Depois vai adubar esse aqui. O social dele vai melhorar devagarzinho. Vai dar tudo certo, tá, gente? Mas ele ainda tá mal. Ele tá com fome. Mulher, é melhor ele logo fazer a comida. Senão ele vai morrer, né? É, gente. Vocês dois, quando vocês forem comer juntos, aí vai melhorar o social, né? Calma, calma, calma. Pera. Queimou de novo, gente. Queimou de novo. Aí, chega. Vai comer queimado. Tá? Chegou as contas não, né? Chegou. Chegou sim. Pagar 102, ó. Já meteram a faca já, gente. Aí vamos ver se o social melhora. Comendo juntinho os dois. Aí, ó, melhora, né? Mesmo que seja comida ruim, queimada. Nossa, ela sempre fez a massa doce e torrada bem boazinha, né? Olha o jeito que ela tá andando. Gente, eu vou trocar esse cabelo dela. Será que se eu vir no espelho do jeito que ela tá aqui, a gente troca o cabelo? Deixa eu ver. É que é essa roupa aí de grávida, né? Ai, meu Deus. Ai, que susto. Parece que a gente tinha travado. Não, eu quero do outro visual. Desse teu visual com roupa de grávida. Queria trocar teu cabelo. Acho que não, né, gente? Ó, é só a aparência mesmo do casual. Será? Hum, casual. Ah, tá. Forma. Ai, não, não. Isso tudo, né? Mudar tudo. Até roupas íntimas. Não. Tudo também não. Eu queria... Ai, gente. Deixa quieto. Mudar vão dormir, olha. Não, gente. Pera, calma. Tu tá com sono, cara. Vem plantar só pra eu tirar a capa. Aí no próximo episódio a gente testa aqui, tá, gente? Plantar vários. Deixa eu ver. Morango. Não, o que é mais caro? Berinjela. Várias berinjelas. Vem. Vai lá. Eu queria que tu trocasse de roupa. Ai, gente. Não é que nem no 4, né, gente? Deixa eu colocar aqui pra eu tirar a capa. Aí, ó. Print. Eita. Tela inteira. Aí sai do jogo. Aí retorna. Ferramenta de captura. E, opa, o céu limpinho. Meu Deus, onde é que eu tô? Ah, tá. Pronto. Não vai plantar, não. Ele prefere mijar. Bom, gente. Não se preocupe. No próximo episódio vai dar certo. Tá? No próximo episódio vai dar certo. Eu coloco ele aqui nem que seja a força pra fazer. Porque ele não manda em nada. Quem manda sou eu. A gente vai ver o negócio aqui do... Eita, cheio de erva daninha, gente. A gente vai ver o negócio aqui do pé grande, tá? E é isso, ó. O nosso lote já tá crescendo. Aê! Bom, gente. O vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esquece. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.